Gente, acabei de entrar aqui no TikTok e tive a notícia de que o STF derrubou todos os meus vídeos de apoio ao Lula. Sem nem me notificar, não me mandou nenhuma notificação via TikTok, via e-mail, via redes sociais. Simplesmente derrubou todos os vídeos em que eu manifestava o meu apoio como cidadão ao Lula. Detalhe, eu nunca falei que o Lula tinha qualquer relação espiritual com a casa. Pelo contrário, eu ainda justifiquei esse vídeo. Agora, que liberdade de expressão é essa que essa suposta esquerda defende que nós, como luciferianos satanistas, não podemos apoiar o nosso candidato? O Lula gravou vídeos com pastores, com padres, com pais de santos e com as outras religiões ocultistas. Como é que fica essa representatividade? É assim que vocês querem ganhar as eleições? Tolhendo a liberdade de expressão dos outros? Gerando mais e mais e mais preconceitos em cima de nós? Com a ligação de Lula, aciona TSE contra vídeo que o associa a satanismo. Eu nunca associei o Lula. Eu simplesmente manifestei o meu apoio como cidadão que vota. Agora, como é que a gente quer combater o fascismo do Bolsonaro se vocês estão fazendo igual? Eu não sei mais em que lado ficaram, eu não sei mais como me posicionar. Porque eu não esperava um ataque desse, sem ao menos ter a chance de me pronunciar nos canais e na mídia. Vocês baniram uma dancinha que eu fiz com a bandeira do Lula. Vocês baniram um vídeo que eu fiz numa oração pro Lula. Vocês baniram, inclusive, um vídeo que eu justificava e tirava o Lula do contexto satânico, já que eu sou um dos maiores representantes do luciferianismo e do satanismo hoje no país. Mas isso não vai ficar assim, STF. Isso não vai ficar assim. Porque se for pra ganhar umas eleições com essa base manipuladora, eu prefiro ficar neutro. Vocês me trataram como um palhaço, equipe do Lula. Passaram por cima de todos os meus conhecimentos coletados em anos de estudo. Eu tenho formação em Gnosis, em Kabbalah, em Tantra, em Yoga. Passei por iniciações nas matizes africanas. Eu tenho um templo, eu sou um líder espiritual de muitas pessoas. E vocês nos trataram como palhaços. Palhaços de um circo que vocês também fazem parte.